O moderato Winstein nasceu no dia 14 de julho de 1902 em Alegrete, no Rio Grande do Sul e morreu no dia 31 de janeiro de 1986, a 83 anos em Pelotas, no Rio Grande do Sul começou a jogar em 1920 no clube do 14 de julho, em 21 no clube do Guarani do Rio de Janeiro e de 21 a 1922 no Cruzeiro do Rio Grande do Sul, ganhando o Campeonato de Cidadino de Porto Alegre em 1921 e de 23 a 1930 ele atua no Flamengo, foram 147 jogos, 27 gols, ganhando os dois cariocas de 25 e de 27 e de 31 a 32 ele retorna no Guarani do Rio Grande do Sul e de 25 a 1930 ele atua pela seleção brasileira, então é isso, falando a respeito sobre o moderato